A história começou com um relógio esquisito, porém com esse relógio esquisito, seres humanos ganhou poderes. Poderes que podem conseguir o DNA de qualquer alienígena, e essa se tornou a arma mais forte do mundo. E com esses poderes surgiram pessoas do bem, assim também como surgiu pessoas do mal. Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então bora lá rapaziada, que hoje finalmente vamos começar a nossa aventura aqui no mundo de Ben 10, cara. E antes de tudo eu quero falar pra vocês que o mundo tá um absurdo, pois tem pessoas boas e pessoas ruins. E esse dropper aqui no meio vai decidir qual vai ser o meu time, podendo ser o time do mal ou o time do Ben. E cara, por favor que eu pegue o time do Ben. Até porque Crazy 1007 vilão não existe, cara, eu sou um herói. Tá, então vamos ver qual vai ser a cor do meu drop e uuuh, galera. Ai, 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 ai. O Ben sempre me persegue, é óbvio que eu seria do Ben. Bom rapaziada, como vocês viram aí, eu consegui ter a sorte de pegar a cor do Ben. Então a partir de agora eu sou do time do Ben. Mas eu tenho que tomar cuidado. Até porque no servidor de Ben 10 tem vários youtubers. Então pode ter várias pessoas do mal, tipo, sendo quatro pessoas do mal e só eu do Ben, cara. Meu Deus do céu, eu tô ferrado. É por esse motivo então que eu já tenho que começar a ficar mais forte pra explorar o mundo de Ben 10. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma crafting table. Até porque fazendo uma crafting table, rapaziada, eu consigo simplesmente vir aqui e ver todos os crafts dos Omnitricks, ó. Como vocês podem ver, tem mais de 30 Omnitricks. E os Omnitricks são até que bem difíceis de se fazer. E pelo que eu tô vendo, a maioria dos Omnitricks precisa desse Omnitricks aqui, que no caso é o Omnitricks clássico. Que se faz com um relógio e duas esmeraldas. Pra fazer o relógio eu vou precisar simplesmente de ouro e redstone. Então eu preciso de ouro, redstone e esmeralda. Ah, o assunto é que isso daqui vai ser um baita trabalho. Bom, vou aproveitar que aqui na frente também tem uma casinha. Talvez eu possa dar uma luteada nessa casa e ter a sorte de eu encontrar uma esmeralda ou algum minério. Ou pelo menos comida, né? Até porque eu não tenho nenhuma comida, não tenho nada. Tá, vamos ver se eu tenho a sorte. Bastante madeira, carvão também pode ser útil. Aqui tem carvão e madeira, pelo menos não vou precisar ficar quebrando árvore. E agora eu quero saber onde tá a entrada dessa casa, galera. Eu tô vendo aqui um monte de coisa. Ah, achei. Só porque eu não falei que eu não tava achando, eu acabei de achar. Tá, aqui é a entrada da casa, mas provavelmente alguém já explorou, porque... É, pelo menos tem comida, galera. Eu acho que eu vou levar todos esses... Uh, tem bife. Vou levar pães e bife. Bom, pelo menos comida eu já consegui. Então de fome eu não vou morrer. Mas eu acabei tendo uma ideia, galera. Como eu preciso de esmeralda, eu tenho um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando esmeralda. Que no caso é em vila NPC, nas vilas do villard. É, vilas do villard. É, vocês entenderam, né? Mas sempre nas vilas dos aldeões, sempre tem algum aldeão que faz uma troca muito boba por esmeralda. Ou até mesmo eu posso encontrar esmeralda lá. Então eu vou sair procurando, assim, alguma casa NPC, tá ligado? Alguma vila. E talvez eu possa ter até a sorte de encontrar bastante esmeralda. E eu tenho que tomar cuidado com essas dungeons, galera. Normalmente essas dungeons sempre tem monstros. E depois de um tempinho caminhando pelo mundo do Minecraft, eu finalmente encontrei. Galera, ali na frente eu tô vendo uma vida NPC, cara. Tá, e espero que ali na frente tenha bastante aldeões pra ver se eu consigo pelo menos uma esmeralda. O problema é que logo, logo vai ficar de noite sem o Minitrix, com um monte de monstros. Eu não sei se eu consigo sobreviver não, hein? Ainda mais que é uma vila por pillardes, galera. Não, na real não é pillardes, não. Só é, nossa, uma coisa muito feia ali. Mas beleza, aqui ó, já tô aqui na vila e tem vários aldeões. Vamos ver se algum deles consegue trocar esmeralda pra mim. Ó, esse aqui troca carne de zumbi por esmeralda, mas vai ser impossível eu conseguir carne de zumbi agora. Vamos ver esse daqui, o tapa-olho. Ele troca carvão por esmeralda. Esse daqui é mais fácil. Esse aqui é um dragão ali, meu Deus do céu, eu vou tomar cuidado com ele. Mas eu vou tentar falar com esse daqui. Ele troca couro, esse é mais fácil, couro por esmeralda. Bom, como ele troca couro por esmeralda, eu acho que eu já vou chegar aqui e fazer uma espada de madeira mesmo. E vou tentar derrotar essas vaquinhas aqui pra ver se eu pego couro. Mas a primeira eu já não droppou couro. Para conseguir as esmeraldas necessárias, eu precisava de 12 couros de vaca. Então começou a minha missão pra farmar couro e trocar por esmeralda. Ufa, rapaziada, finalmente consegui aqui 12 couros e bastante bife cru, porque eu derrotei muitas vacas. Agora, a única coisa que falta é eu encontrar novamente os NPC, que no caso é os villagers, pra tá fazendo essa troca. Eu só tenho que tomar cuidado, será que... É, ele ataca sim, mano. Eu ia falar, será que esse bicho ataca? Mas ele já tá vindo pra cima... Ai, mano, era pra dar de vir, pra dar de vir, cara. Tá, os NPC que eu tava querendo trocar tava ali em cima, mano. Será que aquele bicho comeu eles, velho? Tá, espero que não. Vamos ver aqui a troca. Opa, troquei uma e troquei duas esmeraldas, galera. E a primeira parte do nosso plano já foi concluída. Agora só falta eu minerar ouro e redstone pra tá conseguindo fazer o meu Omnitrix. Bom, mas pra eu conseguir minerar, eu preciso encontrar uma caverna, né? Então vamos sair em busca aqui de uma caverna pra eu tá conseguindo minerar. E será que isso daqui é uma caverna, cara? Uh, aqui parece ser bem interessante, né? Não, na real acho que não é nada interessante não, galera. Acho que isso daqui não dá entrada pra uma caverna. Não, dá entrada com certeza pra... Eita, dá entrada com certeza pra uma caverna. Já vou aproveitar aqui e fazer meus equipamentos, né? E no caso é uma picareta e também uma espada. Aí eu consigo me defender. E vou aproveitar e vou fazer algumas tochas, mano. Nossa, galera. Eu me dei muito bem, cara. Porque aqui tem logo uma mina abandonada, mano. Então com certeza eu vou encontrar ouro muito fácil. Tá, só que eu tenho que tomar cuidado também com as aranhas, né? Tá, não vamos perder tempo. Já vamos fazer aqui rapidinho. Esses ferros, fazer esses ferros não, mas pegar esses ferros, né? Porque eu vou precisar de ferro pra pegar ouro e redstone. E eu acho que eu vou até fazer talvez um peitoral de ferro por enquanto, rapaziada. Porque ficar aqui sem nada vai ser um baita perigo. Ó, mas redstone eu já achei, galera. Já achei redstone. E a única coisa que tá faltando é ouro. Vou iluminar bem esse lugar aqui. Beleza, vou pegar aqui as redstone. E perfeito, agora só vai estar faltando os ouro. Nossa, galera. Até diamante eu já encontrei, cara. Vou pegar aqui. Não encontrei ouro, mas pelo menos encontrei diamante. Pode ser útil pra alguma coisa. Tem um boss ali. Ai! Eu tô tomando dano. Tem um boss ali. Eu vou ficar longe dele. E achei ouro. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tá, se eu não me engano, eu preciso de quatro ouros. Tá, aqui já tem dois. Aqui já tem quatro ouros, galera. Ah! Não, 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 não. Ah, mentira. Que eu perdi por um goblin. Antes de pegar os ouros, eu só tô com dois ouros, galera. Oh, tristeza. Eu vou ter que farmar de novo. Finalmente encontrei mais ouro, galera. Espero que dessa vez nenhum goblin me ataque, cara. E eu só encontrei só um. Oh, tristeza. E por aqui tem outro, então eu consegui dois ouros ao total. Agora é só colocar esses ouros aqui pra esquentar. E agora eu posso tá fazendo meu Omnitrix. Só que no caso eu tenho que fazer primeiro um relógio. Agora eu coloco o relógio aqui, duas esmeraldas e está feito o meu Omnitrix Reboot. Será que eu consigo pegar outro? Ó, eu consigo fazer tanto o Reboot quanto o normal. Cara, entre o clássico ou o normal, eu não sei, hein. Mas eu já sei uma maneira de decidir isso. Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o meu primeiro Omnitrix. Sendo o Omnitrix clássico ou o Omnitrix do Ben 10 Reboot. E vamos ver, e caiu no Omnitrix do Reboot, cara. Loucura, hein. Então eu vou tá fazendo aqui o Omnitrix do Reboot. E agora finalmente eu tenho o meu Omnitrix. Se eu tentar usar qualquer tipo de Alien, eu simplesmente não consigo usar. Até porque a cada XP do Minecraft é um Alien. E como eu acabei de fazer esse Omnitrix, eu tô com zero de XP. Então eu não consigo virar o primeiro Alien, que no caso é o Bala de Canhão. Então eu vou ter que tentar arrumar uma forma de eu ganhar um de XP aqui nessa caverna ainda. Pra eu conseguir sair da caverna já usando meu Alien. Então eu preciso encontrar qualquer mob do Minecraft. Acho que derrotando qualquer zumbi, creeper, esqueleto, até mesmo uma aranha, eu já posso tá conseguindo esse um de XP. O único problema é que tá nascendo bem poucos mobs aqui nessa caverna, hein. Meu Mine Raiz já estaria cheio. Galera, aqui onde eu tô, eu encontrei alguns mobs. O problema é que tá tudo junto, ó. Tem creeper, tem zombie, tem tudo. Eu vou tentar chamar a atenção de algum, só pra conseguir derrotar mesmo. Será que daqui de cima eles me acertam? Bom, acho que não. Beleza, vamos derrotar então aqui esse zumbi. Vai só pra pegar o XP. Ó, derrotei o zumbi. E derrotei o baby zombie. E não, consegui, consegui um de XP, galera. Consegui um de XP. Consegui até dois de XP, meu Deus do céu. E agora com esses dois de XP eu consigo simplesmente usar o Bala de Canhão, que é bem poderoso. Pois ele já me dá uma força 4, uma resistência 2. E se eu vou entrar aqui no modo bola, eu fico com força 5, resistência 4. E ainda fico com uma aceleração muito grande. Fora o pulo. E eu também consigo virar o chamas, galera. Que que é isso? Ele é muito bonito, cara. Bom, como ele voa, eu posso simplesmente tá saindo daqui voando, né? É, só encontrar aqui a saída agora, que eu posso tá saindo daqui voando. E olha isso, galera. Que coisa boa já ter um alien, mano. Isso aqui salva muito a minha vida, cara. E eu tô ouvindo o barulho, acho que de um dragão, cara. Bom, seria da hora se eu usasse os poderes aqui desse meu alien pra enfrentar um dragão, né? Porque eu tô ouvindo os barulhos de algum bicho mau, mano. Eu vou até ficar aqui com um bala de canhão, que ele é mais rápido. E eu consigo tentar localizar esse dragão, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ele já tem o Minitrix, quem será que é? E aí, meu mano, como você tá, cara? Não? Ok, então quer dizer que você é do mal? Não, eu só achei esse bonito, mano. Ah, você gosta desse Minitrix aí? Pô, da hora. É o negócio dele, pô. Ah, mano. Viu, como eu tô rápido, mano? Não, eu vi, eu vi. E o da hora é que também saber que outras pessoas fizeram o Minitrix. Eu fiz o Minitrix reboot, mano. Ah, eu vi esse, eu podia ter feito também. Mas eu preferia esse aqui, que é mais bonitinho, na minha opinião. É, mais bonitinho? E você já tá com quanto de XP, mais ou menos? Mano, um. Um, cara. Aí é azar, mano. Assim, ô, Raigins, eu tô procurando algum dragão, algum bicho pra enfrentar. Você sabe onde eu posso estar encontrando um? Mano, pior que eu não sei, véi. Me falaram no iniciozinho lá que tinha o coiso, lá atrás, mas eu não sei. Pô, eu posso te fazer outra pergunta também? Ah. Se é do bem ou do mal? Não, não, não. E você, você? Não, não, não. Não posso falar. Tá, vai saber que você aí é o lado rival. Mas assim, você já viu outra pessoa, tipo, pelo mundo, sem ser eu? Pior que eu não vi ninguém ainda, mano. Bom, pelo menos sabemos que eu e você tem o Minitrix. Então é bom você ter cuidado aí, se tiver um do mal. A gente vai conseguir também. É, eu tenho certeza. Então boa sorte aí, Raigins. Boa sorte, mano. Valeu. É, nóis. Bom, rapaziada, descobrimos que mais pessoas já estão com o Minitrix. E o Raigins está com o Minitrix vermelho. Eu sinto um pouco de medo dele ser do mal. Até eu vi ele estar ficando aqui perto de mim. Bom, mas eu vou em busca de encontrar algum mob que eu tô enfrentando. No caso, ele falou que aqui pra trás poderia ter algum dragão, algum tipo de dragão. Eu acho que se eu enfrentar algum dragão, eu consigo até liberar mais alguns aliens e testar a força do bala de canhão. Ó, aqui tem um dragão. Tem um dragão de fogo. Tá, será que o bala de canhão toma fogo desse dragão, cara? Eu não sei. Eu vou tentar enfrentar ele. Vem, dragão. Vem, dragão. Toma. Beleza. Nossa, é, eu tomo fogo. Nossa, pior que eu tomo fogo. Tá, eu vou mudar de alien, então. Já que esse daqui toma fogo. Esse daqui não toma fogo, galera. Simplesmente o chama. Só que a chama ainda tá aqui na minha cara, velho. Tá, será que se ele acertar o fogo em mim, vai ficar na minha cara a chama? E o chama tem força 3. Ah, então eu acho que eu consigo derrotar ele sim. Vem. Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Toma. Beleza. Eu não tô tomando fogo. Nossa, ele tá me jogando pra cima. Mas beleza. Vai, vai, vai. Vou conseguir derrotar. Vou conseguir derrotar, galera. Nossa, o chama deitando um dragão na porrada, galera. Me vem o XP aqui, por favor. Vai, vai, XPzinho. Consegui liberar mais um alien. E consegui liberar mais dois aliens. Ô, chamas. Nossa, que roupa é essa, cara? Ah, minha armadurazinha, né? Você então, Crazy. Ah, entendi. Ô, eu faço um rolo. E é exatamente isso que eu vim fazer, amigo. O que você quer? Cara, eu preciso de um ouro e uma redstone. Você tem? Mano, eu tenho redstone, cara. Ah, e tem ouro aqui, ó. Muito obrigado pelo ouro aqui. Não, não, demorou. Eu deixo você pegar esse ouro aí, mas você vai ter que me dar esse negócio aí que vê de longe. Ah, que negócio? Ah, a minha luneta. Aham, eu quero uma luneta, cara. Ah, cara, não posso te arrumar uma, não? Porque te dá a minha meio complicada, né? Não, não, você vai ter que arrumar uma pra você. Eu quero uma luneta. Ah, cara, e pra uma redstone? É. Ah, cara, beleza, então, né? Tudo bem, dropa a minha redstone. Não, ó, como eu tô generoso e dois diamantes. Ah, tá bom, então. Muito obrigado. E... Tchau. Não, 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 não. Você não vai me roubar, não. Você não vai me roubar, não. Eu vou te derrotar. Eu tô falando sério. Não faz isso. Calma aí. Ah, cara. Se você quer me roubar, então quer dizer que você é do mal. Não, 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 não. Deus me livre. Longe de mim. Ah, tá. Ah, senão achei que nós seriam do mesmo time. Ué, você é do mesmo time, cara. Toma aqui pra você a sua luneta, né? Demorou. Valeu. Então, se você é do mal, nós é do mesmo time? Não. Ué, você é do mal? Bom, não sei. Tô só colocando uma suposição. Cara, eu já vou abrir um jogo contigo. Eu sou do bem. Você é do bem? Eu sou do bem. Pode crer, então, Gabs. E, calma aí, calma aí. Só uma pergunta aqui antes de tudo. O quê? Só pra me saber, assim, você pretende fazer alguma vila ou alguma coisa pra gente morar? Mano, com certeza, cara. Cara, eu até pretendo encontrar os outros dois, que no caso é o Fuyuki e o Rhinos, pra fazer a vila, mano. Ah, entendi, entendi. Ah, seria bem interessante a gente ter uma vila pra onde morar e tal. Eu acho que seria bem legal. Cara, gostei da sua ideia. Mas, assim, Gabs, eu já tenho quatro aliens liberados e agora eu vou dar no pé porque eu nem sei qual... Nossa. Ó esse alien, Gabs. Ó esse alien. Ah, que alien? Esse daqui. Ih, rapaz, você virou você na vida real? Ah, para, mano. Isso tá de graça com a minha cara, mano. Isso tá de graça. Eu vou embora, Gabs. Bom, galera, já encontrei outra pessoa e ela tava sem Omnitrix. Mas o Gabs falou que, no caso, ele é do bem, mano. Eu não sei se ele é do bem, não. Por isso que eu nem falei que eu sou do bem também. Porque se eu falar que eu sou do bem e ele for do mal, ele pode fazer qualquer maldade comigo. Mas ele também falou que ia fazer uma vila. Então pode ser que o Gabs seja do bem. Beleza, então. Mas eu quero ver os aliens que eu liberei, que no caso é o Cipó Selvagem. Cara, ele tá bem bonito, mano. Eu gostei bem dele. Ele tá, tipo, bonitaço, tá ligado? Ele me dá bastante força, bastante regeneração e resistência, mas ele é bem lento. E o outro que eu liberei, galera, é simplesmente o meu alien favorito. Que, no caso, é o diamante, mano. E com esse diamante eu posso só fazer o quê, galera? Farmar diamante, ó. Eu coloquei esse diamante no chão. Eu faço agora uma picareta aqui de ferro. E agora eu posso simplesmente ter diamante infinito, galera. Olha o tanto de blocos de diamante que eu vou conseguir. Só de eu me transformar no diamante. Tipo, eu consigo muitos, mano. E talvez possa ser até útil eu ter esse diamante aqui comigo. Mas outra coisa que eu quero ver usando o diamante é os poderes dele. Que, no caso, eu ganho força 5, resistência 4, resistência ao fogo e também bastante vida extra. Fora que eu posso simplesmente colocar esse escudo aqui na minha mão e usar como escudo. E talvez se eu apertar shift... Ah, se eu pular... Ah, eu posso criar caminhos de diamante, galera. E eu também ganho uma espada de diamante. Pô, da hora, mano. Da hora demais, velho. Mas eu quero ver quando eu libero um alien rápido, galera, pra eu estar conseguindo achar os outros participantes. Eu acho que... Nossa, o XLR8 é o último alien, cara. E falta mais 6 de XP. Se eu chegar 10 de XP, eu libero ele. Bom, então por enquanto eu vou continuar usando a bala de canhão. E agora eu vou em busca das outras duas pessoas. Porque falta falar com o Fuyuki e também com o Rhinos. Então eu vou sair procurando eles, que eu tenho certeza que eles devem estar aqui pela redondeza do Spaw, cara. Com certeza eles devem estar. E se eu ficar assim desse jeito, eu acho que eles vão prestar atenção, né? Até porque eu tô grande, então eles vão conseguir ver eu e vai até querer falar comigo. Opa, meu mano. E aí, como você tá? Mano, eu tô bem, né? Tô um pouco assustado. Por que assustado? Mano, a processo do nada tava de boa aqui. Não, não, tá de boa. Mano, o seu olho ele é meio vermelho. Quer dizer que você é vilão? É, mano, não. O meu olho também é vermelho. É, é vermelho. O meu olho também é vermelho. Nossa, esqueci desse detalhe. Bom, vi que você já fez um Omnitrix, cara. Qual é o seu Omnitrix? É o meu Omnitrix Humor. Ah, tô ligado. O meu Omnitrix Reboot, mano. Se liga como ele é bonitinho. Certiu? Uhum. Ah, pode falar, meu rei. Então é o Reboot. Então tu és um herói. Talvez, mano, eu não sei. Porque, tipo assim... Bom, eu fui na sorte o Omnitrix que eu ia fazer. Aí, simplesmente, caiu no Reboot. Ah, ok. Mas eu não sei se eu sou um herói, se eu sou um vilão. Talvez, mano. Talvez, talvez. Mas assim, meu mano, eu estou querendo fazer uma vila junto com o Gabs. E eu queria ver se você quer participar dessa vila. Mano, eu tô aqui tudo boa. E você é herói ou vilão? É. Porque é daquele jeito, né? Talvez, se você for um vilão, você pode ser do meu time. Eu não sei. Então tu és um vilão? Não sei, não sei. Depende. Vai, tá ficando um pouco sério aqui. Não, mas ó, tá tranquilo. Eu vou fazer uma vila, depois eu te passo as coordenadas. Caso você queira fazer sua casa, qualquer coisa lá, loja. Você pode estar fazendo, beleza? Ok, depois, pô. Então, ó, tamo junto aí. Boa sorte. E agora é a hora de eu virar a bola e vazar. Falou. O Fuyuki, mano, ele tá com medo. Eu acho que ele é herói, mano. Eu acho que ele é herói. Porque se ele ficou com medo, perguntou se eu sou vilão, eu acho que ele é herói. O único problema é que o Rhinos acabou de sair do mapa. Então, pra eu chamar o Rhinos vai ficar pra outra hora. Mas foi desse jeito que foi o meu primeiro dia no nosso mundo de Ben 10.